É nesta época do ano que a meninada mais apronta. Ter crianças em casa é muito bom, mas também exige a atenção dos pais ou responsáveis. Afinal, elas são imprevisíveis. E justamente por não terem a mesma noção de perigo do que os adultos, muitas vezes acabam se colocando em situações de risco. Para evitar a questão do risco de contaminação, que geralmente acontece também no ambiente da cozinha ou no ambiente da lavanderia, onde tem produtos que são bastante coloridos e chamativos para as nossas crianças, sempre colocar esses produtos fora do alcance, em armários mais elevados ou armários trancados. Também verificar a questão onde a gente guarda nossos medicamentos, sempre colocá-los de forma a que a criança não tenha alcance, para evitar as intoxicações domésticas. Os bombeiros estão sempre em alerta para atender às mais diversas ocorrências. Como, por exemplo, crianças que se trancam em cômodos de casa e não conseguem abrir a porta. Teve adolescente que ficou com a perna presa num tronco de árvore em Goianápolis. E o caso mais recente foi em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Um menino de apenas dois anos enfiou o dedo no ralo de aço do banheiro. O polegar ficou preso e os bombeiros precisaram agir rápido. Com o auxílio de um alicate de corte e de uma mini-retífica, conseguiram desprender o dedo do menino. Foi um salvamento delicado. Casos de afogamento também são registrados nesta época. A atenção tem que ser constante quando se fala em piscina, lagos ou rios. A gente pode evitá-los colocando rede de proteção em nossas piscinas, alguma proteção física como o alambrado para evitar o acesso das crianças à piscina, tomar cuidado para não deixar baldes ou bacias cheias de água ali no chão para evitar que a criança não venha a afogar, mesmo que com pouca água, pode ter esse risco. E dependendo da idade da criança, sempre deixar os banheiros trancados, pois pode haver afogamento também no vaso sanitário. Os riscos estão em todos os cantos, seja na fazenda, na praia, no parque ou em casa. A dica é ficar de olho na meninada. A Renara diz que tem o maior cuidado com a filha. Eu aqui em casa coloquei grade nas janelas, deixo os objetos cortantes sempre em lugares altos, produtos de limpeza longe das crianças, em lugares altos, medicamentos, para que não possa chegar a inalar, alguma medicação. A gente sempre deixa em locais que eles não conseguem alcançar. E também a questão da limpeza da casa, para que não possa escorregar. Nunca uso sabão em pó, sempre uso detergente neutro, para que evite uma queda, evite fratura de algum membro. Porque a gente sabe que eles sempre correm muito, criança corre, brinca. E é da criança, né?